Dois homens foram esfaqueados na praia de Santo Amaro de Oeiras. Uma das vítimas ficou em estado grave. O alerta chegou perto das seis e meia da tarde para a praia de Santo Amaro de Oeiras. Na sequência de um conflito entre quatro homens junto a este bar, dois foram esfaqueados, um deles no peito e outro no abdômen. Dos dois esfaqueados, um deles ficou com ferimentos graves e acabou por ser transportado para o Hospital Santa Maria, mas não corre perigo de vida. Quanto aos meios de socorro, quando chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e foi revertida pelos bombeiros voluntários de Oeiras. A outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros e recusou-se a ir ao hospital. Antes da Polícia de Segurança Pública chegar, o suspeito já tinha fugido do local. O motivo do conflito ainda está por apurar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti